De repente me vem você, com esse jeito de seduzir Me fazendo de ver e sentir, uma nova emoção brotar Existia uma dor em mim, mas preciso continuar A tristeza chegou ao fim, e esse louco desejo Nos une devagar, e aos poucos me vejo Querendo se entregar, o amor me pegou assim Conduzindo meu coração, e por mais que eu lhe tire não Dessa vez veio pra ficar, já não dá pra correr Eu sei, se negar vou me machucar É preciso reconhecer, que entre nós vai continuar Não consigo evitar De repente me vem você, com esse jeito de seduzir Me fazendo de ver e sentir, uma nova emoção brotar Existia uma dor em mim, mas preciso continuar A tristeza chegou ao fim, e esse louco desejo Nos une devagar, e aos poucos me vejo Querendo se entregar, o amor me pegou assim Conduzindo meu coração, e por mais que eu lhe diga não Dessa vez veio pra ficar Dessa vez veio pra ficar, já não dá pra correr Eu sei, se negar vou me machucar É preciso reconhecer, que entre nós vai continuar Não consigo evitar O amor me pegou assim O amor me pegou assim Conduzindo meu coração, e por mais que eu lhe diga não Dessa vez veio pra ficar, já não dá pra correr Eu sei, se negar vou me machucar É preciso reconhecer, que entre nós vai continuar Não consigo evitar Não consigo evitar Obrigado.